Os tiros foram na boca, deram três tiros depois de arrasada pra cá. Gente, saíram atirando aqui, ó, massa preta. A corra é muito minha, acho. E o tábio de limpa caiu. Ó, entrou dentro da padaria, o tiró é do mercado. Se fosse lá pra cá, aí o ferro era pra fora. Meu Deus, mas acertará alguém esse sangue? É, 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 é.